MÚSICA 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 Tamo de volta por aqui, esse é o canal DJ O som que você veio do meu lado, o mestre Grandmaster Ney O mestre é por sua cópia Beleza Ney? Meus projetos Estão rolando, como sempre Não pode parar, eu acho que só quem para a gente é Deus A gente tem que sempre continuar Se você tem vontade, se você é feliz com aquilo que você faz O pessoal fala de aposentadoria Ninguém, na realidade o pessoal se aposenta Mas ninguém quer Se aposenta, você fica triste, deprimido Se Deus quiser, eu vou morrer tocando Estava falando isso ontem com o Bannes O Bannes está aí na audiência Estava falando com ele Da última entrevista que eu fiz na Bann Falei para ele Meu negócio é a hora que eu estiver tocando Eu sei que vai ser chocante Mas dá um piripaque Caiu ali Vou entrar para a história Entra para a história Eu não tenho a menor pretensão Eu acho que Se tem uma das coisas que mais Me glorifica na vida Que acho que Deus me deu essa bênção E eu sempre falo isso É poder tocar Além de alegrar meu espírito E alegrar minha alma Eu alegro as pessoas Então essa capacidade Não é uma coisa pessoal Não posso ficar me titulando Me autovalorizando Deus me deu essa capacidade Talvez para que eu seja um instrumento dele Para um mundo tão ruim Tão difícil que a gente está vivendo Eu possa levar um pouco de alegria Para as pessoas Então se eu por acaso Falar que eu vou me aposentar É tipo cuspir no prato que comeu E virar as costas para Deus Entendi É bem isso mesmo Ney vamos lá O nome Grandmaster Ney É uma referência ao saudoso Grandmaster Flash Sim Grandmaster Flash na realidade A história do nome Grandmaster Ney Eu sempre fui fã incondicional Do Grandmaster Flash Até porque ele é pioneiro em tudo Em algumas coisas da minha carreira Eu tive a oportunidade de ser De poder abrir portas E poder tirar a black music do ostracismo Só dos bailes da periferia E poder fazer como se fosse em São Paulo Pelo menos fosse uma música regional E o Grandmaster Flash Ele era o pai de tudo Ele era o pai do rap Ele era o pai da mixagem Então assim Ele tem um legado na carreira Muito importante Mas isso não foi por causa do Grandmaster Flash não Foi porque algumas músicas Ele foi o pioneiro nessa coisa De lançar o 12 polegadas Com as bases instrumentais E eu tinha uma brincadeira Da época que eu comecei a desenvolver a técnica Eu queria tudo Tudo eu queria mixar Tudo Era o DJ mais chato do mundo Então tudo eu queria Bater uma batida em cima da outra Então eu tocava samba em cima de balança Eu tocava lenta em cima de balança Eu tocava samba rock em cima de balança E as bases mais propícias Pra fazer esse tipo de brincadeira Era o Grandmaster Flash E o culpado do apelido Foi o Mr. Gil Mr. Gil Mr. Gil da Cascatas Quando eu fui trabalhar na Cascatas Depois Eu trabalhei na Black White No Zimbábue No Tio Sam Quando eu fui pra Cascatas A Cascatas tinha essa mania De sempre colocar um adjetivo no nome E eles chamavam Mr. Gil ou Mr. Ney Falaram Pô não tem nada a ver né Eu sou Ney Pronto acabou DJ Ney Não tem a senha de Mr. Não mas meu Já tem o Mr. Gil E por causa dessa brincadeira O Gil falava Pô vocês tão ouvindo aí O Grandmaster DJ Ney E aí foi onde nasceu Aí onde ficou então O culpado é o Gil É o Gil né Então como foi pra você Participar do início De um movimento musical No Brasil Tão importante aí Como a Black Music Como o Rap Em todas as suas vertentes Bom eu tenho Eu venho de uma cultura Pioneira nessa coisa Dos baileiros Eu sou sobrinho Eu sou sobrinha Do saudoso Zé Carlos Vitrola Que eu tive Eu tive a alegria De ouvir o Luizão Do Chique Show Uma vez me dizer Que o grande baileiro Que ele se inspirou Foi meu tio Zé Carlos Que ele ficava na parede Dos bailes Ouvindo tudo que meu tio lançava E ele tinha essa coisa De lançador Uma coisa que eu sempre tive E dentro da cultura negra Esse foi a minha história Não fui só DJ De Black Music a vida inteira Toquei todas as vertentes Se você me chamar Pra fazer uma festa De Rock and Stone Eu sei fazer Porém essa coisa Do segmento Do Do segmento O DJ segmentado Me favoreceu Eu tipo Sou um clínico geral Especialista em Então Quando falam Grand Masternay Já associam Grand Masternay E Black Music Entendi E vamos lá Como você compara Os bailes da década Dos anos 70 E os bailes Do dia de hoje Como você vê isso Ah eu lembro Eu tenho que Eu tenho assim Tenho suas ressalvas Tem um lado bom Da década Da década passada Tem um lado bom Da década de hoje E todos tem Os seus lados ruins Uma das coisas Uma das coisas Que me aconteceu Na década Na década de 70 80 Até Pra 90 80 foi pior Porque 80 Teve uma revolução Musical muito forte E Eu fui muito Eu fui muito questionado Nessa questão De ir pros bailes de sol Tocar sol Funk Pela galera Que fazia Os bailes de samba rock Os bailes tradicionais Antigos Que os bailes de sol Ele tinha uma cultura De pista Aquela pista de hoje Que nem lenta Tocava nos bailes de sol Entendi Era só sol o tempo todo Não tinha samba rock Então a galera Não tinha aquela coisa Do baile tradicional A seleção de balanço A seleção de lenta A seleção de samba rock Tudo aquilo foi abolido Na época do sol E eu aderi Os bailes de sol Porque era uma outra cultura Era uma coisa Que tava muito forte Já lá fora O Brasil ainda não conhecia Tanto de cultura geral Que era cabelo Sapato Roupa Música Então ditou Uma Uma nova Uma nova vertente Pra música negra E na época Quando eu aderi Pô Meus próprios tios mesmo Meu tio Zé Carlos Já não era vivo mais Mas meu irmão Todos eles eram Muito enraizado Na cultura antiga Da swingueira Do floreado E não tinha Não dava muito abertura Mas eu consegui Graças a Deus Até fazer com que eles Entendessem Que dava pra levar As duas coisas juntas E que fazia parte Da cultura negra E então Agora Já nos dias de hoje Já tem o lado Que a juventude Quer passar por cima Da cultura Que já existiu E quer descartar O que é um Outro erro Gravíssimo Muito pior Do que você Querer manter A tradição Porque Eu já tenho Eu já sei Eu tenho uma Uma visão Com relação a isso Que quem não tem passado Não tem presente Consequentemente Obviamente Não vai ter futuro Então não adianta Você tem que fazer Com que tudo caminhe junto Tem que aceitar o novo Quando vem Desde que seja Pertinente Isso que fique Isso bem claro Hoje A facilidade que tem Das pessoas Transmitir Informar E passar música Não quer dizer Que você tem que fazer Ser promiscuo musicalmente Entendi Você tem que fazer Qualquer porcaria Pra jogar no mercado Comer o dinheiro do povo Aqui rapidinho E depois descartar Não Eu sou a favor Da música temporão Da música que vai Favorecer minha filha Sabe Meus sobrinhos Na próxima década Na próxima geração Então eu acho que Música ainda tem que ser Feita Além dos recursos Que tem Você tem que procurar Fazer cada vez mais Com qualidade Com cultura Com informação E principalmente Com amor Com sentimento Que é o sentimento Que faz com que as músicas Perdurem Com que as músicas Façam sucesso Isso ó É eu acho que isso Entra na nossa próxima Pergunta aí Que seria Qual o conselho Que você daria Pros DJs hoje Da nova geração Que tá começando agora Você que é um percursor Que já veio lá de trás Um conselho Que você daria Pra essa rapaziada Que tá começando hoje Olha eu acho que é o seguinte Eu acho que Eu não Eu tenho Graças a Deus Deus me deu um dom Me deu um talento Eu tive a oportunidade De poder levar A cultura da técnica Pros bailes de Black Pra que eles aceitassem Aprendessem Assimilassem Mas Eu tive Muita batalha Pra isso E nunca deixei De Perseverar No meu sonho E acho que isso Deus me abençoou Com relação a isso E eu tive essa oportunidade De crescer no meio O que eu falo O que eu falo pra essa rapaziada De hoje Eles tem as coisas Muito fáceis Pra ver se você Se é isso mesmo Que te favorece Se é isso mesmo Que você quer fazer Se você faz o negócio Com amor Que é o mais importante Mas eu acho que As pessoas pelo menos Me darem a oportunidade De ser ouvido Entendeu E a minha educação E o meu respeito Pelo próximo Sempre fazia Abrir portas Então eu acho que Esse é o conselho Que eu dou pra rapaziada Você quer ser alguém Primeiro tenha Humildade Respeito Educação E aí Tudo aquilo que você tem De talento Vai prevalecer Boa Ney Boa Bom vamos falar então Tem festinhas aí Você tava falando Nos bastidores aí Tem muita festa Tem tem Aliás essa semana Você que tá aí Você que tá aqui Na Ouvindo Assistindo a gente Isso Vai poder presenciar E poder curtir Grand Master Ney Ao vivo E em preto A primeira festa Que vai acontecer É no domingo agora Domingo agora Eu estarei na Casa das Caldeiras Fazendo um projeto Que ele é um projeto Cultural É o mais novo projeto Cultural Da comunidade Ligado a cultura negra Chama-se Encrespa Geral Encrespa Geral Vai de encontro Umas garotas Que Muito 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 Chateadas Com essa coisa Da censura Do cabelo crespo Do cabelo afro Resolveram se assumir geral E fizeram esse projeto Então vai acontecer Na Casa das Caldeiras No próximo domingo Vai ter muita coisa Cultural pra você ver E é de graça Boa Isso que é importante Aí Free totalmente Essa já é de graça Você vai poder ver O Grand Master Ney Ao vivo lá Vamos pra uma Que obviamente Vai ter aquela portaria Bacana Mas aí vocês ajudam O Grand Master Ney A pagar o leite Da Maria Carolina Que afinal de contas Afinal de contas Ninguém vive de brisa Vai ser um projeto Que nós vamos estar reunidos Eu e o meu parceiro DJ Silvinho In the house Alô Silvinho O grande Silvinho 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 precisa vir aqui Vai gostar Vai tirar onda Vai tirar onda Silvinho gente boa Gente boa Então vai estar eu Silvinho Grand Master Ney Silvinho DJ Cláudio Costa Aquele Cláudio Costa Que você já conhece O locutor que você gosta O locutor que você gosta E também o DJ Que a rapaziada adora E também o DJ Preto Faria Da Zona Sul O cara está despontando Arrebentando Preto Faria É uma das promessas Das noites paulistanas Quando a gente já tiver Pengalinha mesmo É o cara que vai levar O nosso legado Para frente Se Deus quiser Muito bom E vai estar com a gente Nesse projeto Então O projeto se chama Clap Começa no próximo dia 9 de outubro Quinta-feira A partir das 20 horas Lá na rua Ana Sintra Número 110 Metrô Santa Cecília O nome da casa É Morpheus Aliás Uma das personalidades Que é um dos administradores Dessa casa É o DJ KLJ E a DJ Vivian Marques Então a gente está Muito bem assessorado Nessa parada É a festa para você curtir Tudo aquilo que você gosta De ouvir E um pouquinho mais Então Próximo dia 9 Estreando o Clap Lá na Santa Cecília No Morpheus Na rua Ana Sintra Beleza? Boa Essa festa é uma festa especial Uma festa como essa É a coisa mais difícil De acontecer no mercado Até pela agenda De todo mundo Quando a gente chama um Outro de um não pode Outro de um não pode É um projeto que Vai acontecer Já tem acontecido É a quarta edição Vai acontecer lá no Cabral Lá do lado do Cabral No Espaço São Paulo No Espaço São Paulo Ali na Salim Parama Isso, isso Como as casas são coladas São vizinhas Me arrisco a dizer Que são do mesmo dono Então tudo bem Mas nós estaremos No Espaço São Paulo Fazendo o projeto Friends Os amigos reunidos novamente Desse jeito É muito difícil Você conseguir ver A Grand Master Ney DJ 1 Silvinho em da house E o DJ Fábio Rogério O locutor da 105 Que apresenta o Espaço Rap Então vamos estar todos lá Fazendo aquela festa Não vai ser só uma festa Voltada Para o clima de nostalgia Até porque Muita coisa hoje nova A gente consegue tocar Nesse universo Dos bailes nostálgicos Que a galera merece conhecer A galera merece ouvir Então é um conceito Diferente de festa Mas Todas as pérolas Que você está acostumado A curtir nos bailes Vai estar Sensacional Inclusive a nossa Boa e velha seleção de romântica Que o Silvinho Tamo aí na maior queda de braço Para ver quem é que vai fazer Mas provavelmente Serei eu Boa então Meu Está dando os toques aí Grandes festas Que acontecem com o mestre aí O DJ Grandmaster Tem mais uma última festa Que é O Friends acontece No dia 25 Isso E no dia 26 No domingo A partir das 16 horas Eu estarei lá na Zona Sul No Jardim Ângela Fazendo o Vinil e Evidência Que são aquelas festas Que acontecem na Zona Sul Zona Sul é quase que pioneira Nisso né Aqui na Zona Leste Também nós temos João Reis Que fazem aquelas festas de vinil Onde você só leva aí A oportunidade que eu tenho De abrir o meu acervo E levar só a vinilzera Para tocar para a galera Então No domingo à tarde Eu estarei lá no Vinil Em Evidência Fazendo essa festa Que também É entrada franca A galera pode chegar à tarde Tirar a sua onda Vai com a família É mó barato Levo minha esposa Levo minha filha Levo todo mundo A gente tira mó barato Todo mundo curte Eu saio de lá satisfeito Pô bem legal Bem legal lá Tem uns convidados aí Nessa próxima festa No dia 26 É você e Tem alguns convidados aí Não tem? Tem aí o Tem o Sandro Tem o Sandro Soares Sandro Soares Tem o DJ O DJ Serginho Isso O DJ Naldo E o DJ Tiago Tiago vai estar também Bom Super festa então aí Essa festa totalmente free Free Para a rapaziada aí curtir Duas festas free Para você curtir Com o Gramasterly Se não quiser gastar uma grana Essa do Vinil Em Evidência Que vai ser no dia 26 E no próximo domingo Agora na Casa das Caldeiras Que eu estarei lá Fazendo uma tremenda festa Do movimento Em Crespa Geral Isso E também está na 105 Estou na 105 Todos os sábados Todos os sábados aí Com meu parceiro Rappinhood Fazendo Rapp do Bom Rapp do Bom Eu faço duas participações No programa E interajo com ele Durante o programa É muito divertido fazer Então todos os sábados A partir das 20h30 Até a meia noite Em 105.1 Você pode curtir O Rapp do Bom Eu tenho duas participações Uma fazendo As atuais Que é o Charm Os R&B Os funk Para você curtir E também Eu faço uma participação Obviamente No baú do Rudy Que eu não Peleste pé Que a gente não pode deixar Ele tocar sozinho Eu sou obrigado a invadir Bom Já está convidado aí Grand Master Name Voltar para tocar Somente no vinil Prometo Prometo Somente no vinil Prometo Essa semana O DJ está meio engessado Aquela coisa de 5.2 Turbinado Mas 5.2 Então não deu A coluna já não respondeu Então no case já não deu Para trazer Mas essa semana Foi só realmente Para a gente fazer uma esquenta Mas é uma maneira também De armar um jeito De vocês me trazerem de novo É lógico Uma parada como essa aqui Eu sou obrigado a dar os parabéns A vocês que poxa É muito legal tocar aqui A gente vê uma estrutura aqui Que não encontra Não encontra às vezes Em casa noturna Nenhuma Além do tratamento A estrutura que Pô Aqui nem Ah galera Nem fone eu trouxe Viu Falaram Me avisaram em casa Não precisa trazer nada Quase que eu não trouxe Nem música Não precisa trazer nada Então cheguei aqui Entrei Toquei Infelizmente O cara está impossibilitado Não dá para tomar aquela cervejinha Na diretoria Na próxima Quem sabe Já posso participar Então já está convidado aí É só marcar Vem para cá Vem tocar o vinilzão Vem mostrar como é que é Para a rapaziada Deixar aqui um grande Um grande Um grande abraço Para todos que estão aí Na audiência Curtindo a gente Que curtiram as músicas Que gostaram do flashback Por favor Peçam aqui na casa Para eu vir Porque senão não adianta Não vou ter esse abalço Se a galera não vier comigo Um beijo grande Para minha família Para a Buana Marta E Maria Carolina Estão em casa Estão lá assistindo E um beijo grande Para vocês E para toda a minha família Para todos os meus irmãos Todos os meus amigos E viva a música negra É isso aí Ney Forte abraço para você Obrigado Prazerzão te ver Muito bom É Gente daquela época Época boa 24 de maio Sensacional aí Grandmaster Ney Tocando só As melhores Para você curtir aí Já foi dado o recado Lembrando aí Que está junto Com o Nascento 5 Com o Happy Hood Happy Hood O Happy do Bom Então é só Sintonizar lá Curtir todo sabadão Beleza? Bom A gente dá um giro agora Nos nossos comerciais Daqui a pouquinho Tem muito mais Para você curtir Esse é o seu canal DJ O som que você vê Próximo nos toca discos DJ e do mix Beleza? Bom Não Não tente nem sair Do sofá Tá ok? Aí a gente vai rapidinho Para os comerciais E já já Tem muito mais Para você curtir Esse é o canal DJ O som que você vê Vamos lá E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri